Tanto panorâmicas quanto periapicais, elas têm uma limitação. Qual que é essa limitação? Tanto essa quanto essa, elas vão te dar duas dimensões. Essas dimensões são altura e largura. Uma de uma área muito limitada, com pouca distorção. A outra de uma área muito ampla e com muita sobreposição de imagem e muita distorção. A única maneira de você ver as coisas sem distorção e conseguir ver a terceira dimensão é se você olhasse de outro ângulo. Como assim, Riana? Imagina que isso aqui, gente, é um pedaço de queijo grande, no formato retangular. Eu adoro queijo, né? Então, se isso aqui é um pedaço de queijo, ok? Você olhando de cima, de frente, para o queijo, você só consegue ver a altura do queijo e a largura do queijo. Mas eu quero ver o meio do queijo, Bianca. Beleza, o que você faz? Você corta o queijo no meio e olha a fatia de frente. Concorda? Deixa eu puxar minha foto um pouquinho para cá. Estão entendendo o negócio do queijo aqui? Então, você cortou o queijo no meio e está olhando a fatia de frente. O que você vai ver? O que você vai ver? A partir de agora, a largura virou a profundidade. E a altura permanece aqui. Entendeu? Você está conseguindo ver a fatia de frente. Então, agora você consegue ver profundidade. Você consegue ver a largura, por exemplo, numa tomografia. Você vai fazer várias fatias da pessoa, teoricamente. A máquina vai fatiar a pessoa. E você vai conseguir ver essas fatias. Quando você olha essa fatia de frente, você vê a largura do osso, por exemplo. Então, é uma maneira diferente de ver para que você consiga enxergar no 2D. Ah, Bianca, mas isso só é possível ver tomografia dessa forma? Não, você pode usar de aplicativos no computador para poder ter uma visualização 3D das imagens que você tem lá no CD. É possível você fazer essa visualização 3D e você consegue mexer em todos os ângulos e poder visualizar melhor aquela região que você está querendo trabalhar. Mas, via de regra, a maioria das vezes o paciente vem com a pastinha na mão. Uma pastinha assim, ó. Uma pastinha assim, tá? Na mão. E essa pastinha tem esses cortes. Como que é feito esse corte? Desse jeito que eu estou falando para vocês. A gente tem altura e largura. É como se pegasse e cortasse o paciente no meio e te mostrasse a fatia. Desse jeito que eu estou falando para vocês.